Ezequiel Certa vez atorbeceu E ia mesmo morrer Isaías lhe esclareceu O melhor tem a sua casa Disse assim o homem de Deus A oração é com uma âncora Que segura o navio Ezequiel sabia disso Por isso a Deus ele pediu Em toda nossa peleja Veremos de coração A vitória da igreja Sempre foi a oração E virando para a parede Ezequiel fez esta oração Entre esse dor que o teu cedo Quem é dado ele te dá Fazendo o que é retos teus olhos Com pureza de coração A oração é com uma âncora Que segura o navio Ezequiel sabia disso Por isso a Deus ele pediu Em toda nossa peleja Diremos de coração A vitória da igreja Que sempre foi a oração Nosso Deus se agradou Da oração do rei Ezequiel E mandou falar-lhe depressa Pelo profeta Isaías Deus ouveu sua oração Deus ouveu sua oração Acrescentando os seus dias A oração é com uma âncora Que segura o navio Ezequiel Ezequiel sabia disso Por isso a Deus ele pediu Em toda nossa peleja Diremos de coração A vitória da igreja Sempre foi a oração Jesus na beira do mar Falava com a multidão O chefe da sinagoga Um milho de decoração Mostrando aos pés de Cristo Que fez esta petição Minha filha está quase à morte Vem e pune suas mãos Jesus me acompanhou Como aqueles que o cercavam E seguiu-lhe uma mulher Que era desenganada Dizendo consigo mesma Com fé e mão inqualmada Se eu tocar em sua hora Eu sei que ficarei sarada Quando ela tocou Nos vestidos do Senhor Sua grande enfermidade Na hora Jesus voou Alguém me tocou por fé Quem tomou esta atitude Disse Jesus Em voz alta Pois de mim Saiu a atitude Quando Jesus chegou Na casa do chefe Jairo Vendo seus familiares Vendo seus familiares Um tanto desesperados Jesus sentiu compaixão E assim ele falou Menina levanta-te E a menina levantou Jesus em Cafarnaum E Deus dava um recado Chegou o centurião Dizendo ao mestre amado Que o servo está em casa Enferno e atormentado Jesus desceu Lá irei Me deixo ensarado Não sou de tudo que tu entres Embaixo do meu telhado Mas diz uma só palavra Meu servo será libertado Ouvindo estas palavras Jesus alegrou-se até Pois nem mesmo em Israel Tinha visto tanta fé Jesus desceu Jesus desceu E o foguí Que muitas gentes virão Oriente e do Ocidente E na vez aceitarão No reino de Deus No reino de Deus Começar Jacó e com Abraão E muitos filhos do reino Dançados corações Então o mestre Jesus A centurião falou Como creste ser afinto Segundo o cinto amor Aqui no mundo O crente sofre Com esperança de vencer E morar na cidade santa Que lá de cima vai descer Ali não haverá tristeza Nem a tristeza vai existir Só alegria e penultoso Para os velhos que sofrer Eu vou morar nesta cidade Que o meu mestre preparou Aqui no mundo Mesmo que eu sofra Tenho certeza que eu vou Ali não haverá tristeza Nem a prisão vai existir Só alegria e penultoso Para os velhos que sofrer Para os velhos que sofrer Eu quero ver as luzes e portas Por onde os santos vão entrar Eu quero ver as luzes e portas Eu quero ver as luzes e portas Eu quero ver a árvore Eu quero ver as luzes e portas Eu quero ver as luzes e portas Nas suas braças em que estar Só pelo sangue de Jesus Cristo E os santos podem lá chegar Ali não haverá tristeza Nem a pressão vai existir Só alegria em pleno uso Para os remitos que subir Na cidade de Naim Na cidade de Naim Jesus Cristo ia entrando Encontrou uma multidão Que levava o caixão E uma mulher chorando Era uma pobre viúva Que chorava sem alento Seu filho tinha morrido Quando ele era vivo É quem lhe dava o sustento Se você ainda está morto Jesus vida quer te dar Basta te arrepender Jesus Cristo tem poder Para te ressuscitar Jesus disse pra viúva Jesus disse pra viúva Com amor e compaixão Mulher deixe de chorar Procurando consolar O seu pobre coração E Jesus disse pra viúva E Jesus dizendo isto Basta te arrepender Jesus Cristo tem poder Para te ressuscitar Para te ressuscitar Foi um dos grandes milagres Foi um dos grandes milagres Que Jesus Cristo operou Ainda em nossos dias Ele opera maravilhas Dando vida ao pecador Eu também estava morto Por não conhecer Jesus Hoje sou ressuscitado Não vivo mais no pecado Sou alegre e tenho luz Se você ainda está morto Jesus vida quer te dar Preço licença, meus irmãos Prestem atenção Em tudo aquilo que cantando vou falar Quero mexer com os nossos corações Pois a doutrina de Jesus Quero pregar Mas a palavra de Deus Nos ensina Jesus é o mesmo homem Hoje eternamente Quem ama a Deus Obedece a doutrina Não se envergonha De dizer que é um crente Já não se fala Em doutrina nas igrejas Tudo é costume Para o povo em geral Fico difícil Pra quem gosta de pureza Não se conhece O crente espiritual Mas a palavra de Deus Mas a palavra de Deus Nos ensina Jesus é o mesmo homem Hoje eternamente Quem ama a Deus Obedece a doutrina Não se envergonha Não se envergonha De dizer que é um crente Fora da igreja Não andam decentemente Perde o temor e o jeito de ser luz Até se esconde Até se esconde Até se esconde de alguém Que parece crente E lá na praia Fica exposto Em cima e luz Mas a palavra de Deus Nos ensina Jesus é o mesmo homem Hoje eternamente Quem ama a Deus Obedece a doutrina Não se envergonha De dizer que é um crente Já não suportam ver os cabelos crescidos Usamos cortes de cabelo extravagante Se o pastor Se o pastor Ficar encorrecido Sair dizendo Esse pastor é ignorante Mas a palavra de Deus Nos ensina Jesus é o mesmo homem Hoje eternamente Quem ama a Deus Obedece a doutrina Não se envergonha De dizer que é um crente O tomo esmalte Apenas unhas dos pés E diz que Deus só quer o nosso coração Espírito, alma e o corpo dos fiéis São conservados pro dia da redenção Mas a palavra de Deus Nos ensina Jesus é o mesmo homem Hoje eternamente Quem ama a Deus Obedece a doutrina Não se envergonha De dizer que é um crente Eu sei que muitos não gostaram Neste cântico Porque mexeu no seu modo de pensar Para por mim, meus irmãos Se levante Pois sem doutrina Deus não vai te aceitar Mas a palavra de Deus Nos ensina Jesus é o mesmo homem Hoje eternamente Com os olhos para o céu Jesus exclamou assim Glorifique o teu filho Para que ele ilugue a ti Como lhe deste poder Sobretudo a carne Para dar a vida eterna A todos quanto lhe deste E a vida eterna é esta Que só conheçam a ti O lhe todo é o verdadeiro E a Jesus o enviado Glorifique em ti na terra Glorifique em ti na terra Contigo antes Contigo antes deste mundo existir Manifestem o teu nome Aos homens que me entregaste Eles já têm conhecido Tudo quanto me falaste Porque tem-lhes as palavras Que tu me deste Eles as receberam E também acreditaram Eu não estou mais no mundo Mas eles no mundo estão Eu vou para ti, pai santo Guarda em teu nome então Estão eu vou para ti, pai santo Estão eu com eles no mundo Grande significado Grande significado Se encontra nesta oração Quando Cristo muito amado A Deus enfim fez bênção Orou por mim e por ti E para quem hoje estão Para quem hoje está Para quem hoje está Para quem hoje está Eu creio em Jesus Porque ele é a luz Porque ele é a luz do mundo E a luz do mundo e do céu Eu creio em Jesus Porque ele é a luz do mundo e do céu Oh, que duro renda Que Jesus Cristo por mim padeceu Oh, que duro renda Que Jesus Cristo por mim padeceu Eu creio em Jesus porque ele é o meu salvador Eu andava no mundo em erros profundos Jesus me salvou Eu creio em Jesus porque ele é o meu salvador Oh, que duro renda Oh, que duro renda Que Jesus Cristo por mim padeceu Oh, que duro renda Eu creio em Jesus porque ele livrou da escravidão Eu estava perdido Jesus foi ferido por minhas transgressões Eu creio em Jesus porque ele me deu quase salvação Ele te gozou um dia com grande alegria Eu creio em Jesus Eu creio em Jesus porque ele não tem Ao Senhor, todos juntos lhe pediam O poder consolador De repente veio o som Como o vento e o vento Muito alegres ficaram Línguas estranhas falaram Sentindo o eterno gozo Vai pedindo meus irmãos Sem nunca desanimar Põe o joelho no chão Peça a Deus em oração Jesus vai exatizar O poder é glorioso Jesus manda lá do céu Para aquecer o crente Que procura ser fiel O crente fica animado Para combater o mal Crente frio é perigo Quem vence o inimigo É o poder celestial Vai pedindo meus irmãos Sem nunca desanimar Põe o joelho no chão Peça a Deus em oração Jesus vai exatizar Muitos já estão pedindo O poder pentecostal E o fome está caindo Ótimoso sem igual Todos que perdem recebem E nasce início E nasce início um segundo Porque está fracassado Precisa ser renovado O dom do Consolador Vai pedindo meus irmãos Sem nunca desanimar O poder pentecostal Tem o que está caindo Isso vai cria Tentamente Queza Muita sustain Parte Desanimar Sua